E já começou o Gojira, Rock'n'Hill é tudo nosso mundo! E já começou o Gojira, Rock'n'Hill é tudo nosso mundo! E já começou o Gojira, Rock'n'Hill é tudo nosso mundo! E já começou o Gojira, Rock'n'Hill é tudo nosso mundo! E já começou o Gojira, Rock'n'Hill é tudo nosso mundo! E já começou o Gojira, Rock'n'Hill é tudo nosso mundo! E já começou o Gojira! E já começou o Gojira, Rock'n'Hill é tudo nosso! Oh my god! E já começou o Gojira, Rock'n'Hill é tudo nosso! E já começou o Gojira, Rock'n'Hill é tudo nosso! E já começou o Gojira, Rock'n'Hill é tudo nosso! E já começou o Gojira, Rock'n'Hill é tudo nosso! E já começou o Gojira, Rock'n'Hill é tudo nosso! E já começou o Gojira, Rock'n'Hill é tudo nosso! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E takes me hard to fight For the world to be here Let No 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 So much Going away Milão 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 Foda Resença For o que esteja Brind Aura Oh, faith They reach They dwell In the light of hell Most fucking obrigada Oh, faith 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 O que é o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 O que vocês estão fazendo agora? Vocês estão bem? Tudo bem? É um mundo complicado que nós vivemos e às vezes nós gostaríamos que nós pudéssemos para o futuro com a consciência mais evoluída globalmente em todo o planeta, sim, isso é verdade, obrigado! E nós tivemos essa fantasia há dois anos atrás de construir um roque, para chegar lá no espaço, para encontrar um novo planeta, um novo mundo, um melhor lugar para ser, mas nós não encontramos um. E até agora nós temos apenas isso, o planeta Terra, e é para nós para fazer um lugar melhor, essa música é chamada de Outer Worlds. Outer Worlds Outer Worlds Outer Worlds A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que vocês estão bem? Eu pensei que eu estava não-stop partindo em Rio de Janeiro. Vocês estão muito calmo. MAKE SOME F***ING NOISE! OK, naquela música nós gostaríamos de tentar algo um pouco diferente, e nós gostaríamos que você nos ajudasse a cantar, ok? Ok, eu vou te dar uma nota e ver se você pode tocar essa nota, ok? Não é ruim, não é ruim, não é ruim. Isso, mas é um pouco mais ou menos, ok? E as músicas são muito simples, tão simples, eles só vão... Não exatamente, o que está acontecendo? Então você pode imaginar o que você quiser para o significado desta música. E a melodia vai algo assim, Mario. E a melodia vai algo assim, não é ruim. Keep going. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh 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 You are told to swallow cry In terms of fear and Get a sunshine Get a hold of yourself And rise and fall Be the part of you Envolto Seguir Oh my god May the surface keep glowing south Exhaust während its settling on the dark holding side Wake up To the sound of terror It's yet ringing in your phones And next to you Sing it Beautiful, thank you Beautiful, thank you Oh 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 In the long time I'm alive, I'm alive, I'm alive, I'm alive Wake up, there's no love to go In the long time I'm alive, I'm alive, I'm alive, I'm alive Wake up, wake up, now I am Wake up, wake up, now I'm alive, 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 Aplausos 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 Muito obrigado Aplausos Aplausos Porto Aplausos 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 Inhabitos do Brasil e outros países da Amazônia. Nós precisamos mudar as coisas em geral em muitos lugares. Nós estamos contando por você, para estar por o que é certo e defender seu povo e defender seu país e sua natureza. Muito obrigado. Essa música vai para todas as pessoas indígenas em todo o mundo. É chamado Amazônia. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Muito obrigada, todos. Muito obrigada, todos. Muito obrigada, todos.